Mas mais até do que situações tensas, espirituais mesmo, que rolaram, sobrenaturais. A parada do espiritual, assim, de barulho, ouvir um vulto e tal, pra mim é muito natural. Eu vou atrás, eu quero, eu quero ver. Claro que eu nunca sei também qual vai ser a minha reação. Pô, cara, não. Eu já vi uma parada quando eu tinha 14, 15 anos, na casa da minha mãe. Foi a primeira aparição que eu vi. Eu tava deitado no sofá, minha mãe tinha ido a feira fazer a feira. Só estávamos nós dois em casa. E eu tava assistindo desenhos, essas paradas e tal. No intervalo, eu dei aquela viradinha pra dentro do sofá, assim, normal, né, cara? Gostosinho aqui e tal. Eu não tava dormindo, tava acordado. Aí, eu falei... Hum, que cheiro de flor, velho. Sabe aquele cheiro de quando você vai em velório, de longe você já sente aquele cheiro das coroas? Era aquele cheiro. Eu pensei que minha mãe já tinha voltado da feira. Aí, eu peguei e virei do sofá. Quando eu virei do sofá, eu vejo um espectro de luz. Devia ter mais ou menos um metro e meio, assim, um... Tava flutuando no ar. Mas eu consegui ver os pés, assim, no pouco tempo que eu consegui ver aqui. Porque eu vi e travei. Eu vi que tinham dois pés descalços e um espectro de luz, assim. Eu vi do meu lado flutuando, assim, na sala. Mas o que aconteceu comigo? Eu travei. Os tímpanos... Deu aquela estourada. Meu sistema nervoso retraiu. E eu fiquei travado. De verdade, mesmo por uns cinco minutos. E depois fiquei com medo de abrir os olhos. Aquilo tá lá ainda, né? O fato foi que... Eu não falei isso pra ninguém na época da minha família. Minha avó tinha acabado de falecer. Eu não consegui ir ao velório dela, ao enterro, por compromissos profissionais. Mas eu fiquei pensando, será que era minha avó, velho? Será que era minha avó? Não acho que seja minha avó. Na época, eu procurei alguns amigos espíritas. Que eles me disseram várias coisas, assim, do que poderiam ser, né? Mas o fato é que algum... Era luz, não era sombra, né? Isso é importante. Se era luz, tudo bem. Era uma energia leve, né? Agora, quando é muito denso, é muito escuro, aí são energias mais que não vão ajudar, né? Vão querer prejudicar, vão querer sugar, vão querer manipular e tal. Era luz. Então, poderia ser algum guia, algum mentor, algum amigo espiritual meu. E que apareceu até mesmo pra eu começar, lá desde muito adolescente ainda, a ter mais naturalidade com esse tipo de coisa. Porque, olha, se você vai começar a ver umas coisas lá no futuro, é bom que você já veja uma coisinha aqui agora com 14. Mesmo que você deu uma travada aí, que eu dei uma travada. Mas eu já fui me acostumando, né? Eu não vejo sempre, né? Mas já vi vários espíritos velhos. Esse negócio é interessante. Você falou se é uma luz clara, é positivo. Se é uma luz mais escura, é negativo. É, se é luz, é positivo. Se é escuro... É falta de luz. É, se é... Ele chama de povo da sombra. Se a gente vê uma coisa escura. Ou espíritos acinzentados. Tipo aquele espírito da mesquita, do rosto da mulher. Aliás, vê que ela tá acinzentada. Ela não tá iluminando. Ela tá perturbada. Ela tá sofrendo. Ela tá apegada. Ela tá presa a alguma coisa. Dos quatro elementos que eu falei. Ela tá presa ao emocional. Ela tá presa ao material, à terra. Então, quando é acinzentado, escuro, são energias que vêm pra atrapalhar, pra sugar, pra cobrar. É, dá mais medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.